no estúdio da Rádio Novo Metrô. E eu estou com uma lenda do pagode gaúcho hoje aqui, meus queridos. Eu estou com Alê Oliveira, Bugo Belinho. Eu não sei como é que eu chamo, cantor. Se eu chamo de Alê, Alê Oliveira. Se eu chamo de Belinho, se eu chamo de lenda, chamo de como? Alê Oliveira, né? Muita gente me conhece por Belinho, né? Mas fica à vontade. Mas me diz uma coisa, antes de mais nada. Uma excelente tarde pra ti. Obrigado. É uma honra te ter aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô. Eu sempre costumo dizer que com o Júnior Bela, né? Com o JR em entrevista comigo é resenha. Só falta só meu Danone pra deixar aqui do meu lado aqui. Mas eu queria saber uma coisa. Qual é o parentesco junto com o JR aqui da Rádio Metrô? Tu é até irmão? Tu é vizinho? Pois é, cara. A cor do olho é igual? A cor do olho é igual. O branco do olho. Eu acho que é só o sobrenome artístico, no caso. Isso, né? Belo, Belinho. É isso aí, né? É isso aí. Cara, antes de mais nada aqui, pra gente iniciar aqui a nossa conversa, pra te trazer pra minha zona de conforto, porque eu sempre falo, né, cara? O pessoal chega aqui pra ser entrevistado pelo JR e quando vê, quantos legalzinhos em magricelinhos aqui da rádio, né, cara? Mas pra te trazer pro meu lugar aqui, cara, tem como iniciar com música? Claro. Então bora. Começaremos. Vamos. Duvida desse amor É negar que olhar e não ver, bem ou mal, seja lá o que for, é negar você. Essa coisa do medo é natural Acontece na gente, não faz mal Pode ser que eu me engane, coração O amor é um truque da paixão Não precisa se assuscar Não precisa ficar assim Você tem que aprender pra me ensinar E pra que duvidar Eu sei que existe um lugar Pra poder simplesmente dizer Eu te amo e vou te amar Um pouco de você Pode acreditar É demais pra mim E pra que duvidar Eu sei que existe um lugar Pra poder simplesmente dizer Eu te amo e vou te amar Um pouco de você Pode acreditar É demais pra mim É demais pra mim Caramba, mano Música de trabalho, né? Caramba, mano Como é que é o nome dessa música? Música é demais Essa música é uma releitura De um grande ícone Pra mim que foi o melhor cantor Que foi Emílio Santiago Então é uma regravação dele Caramba, mano Que coisa linda E pra mim é uma satisfação Poder estar cantando uma música Desse grande intérprete Que marcou o nosso Brasil Que demais, cara Estamos aqui com a Lê Oliveira Júnior E queridos ouvintes da Rádio Novo Metrô Na brincadeira Na brincadeira Brincando, brincando De ser músico Quanto tempo já, cara? Essa tua carreira já Olha, faz Como artista Melhor dizendo Como artista Eu trabalhei como músico, né? Antes dessa virada de cantor, né? Logicamente Por pegar Muitas bandas de antigamente Que precisavam de um violonista Então Comecei a trabalhar muito cedo Então já fazem 27 anos Cara Não, mas não tá batendo esse cálculo Eu sou de humanas e não bate 27 anos, cara 7 anos porque Comecei muito cedo Como eu falei pra ti Comecei com 12 pra 13 anos Caramba Já tava no sereno Já tava no sereno Tocava Caramba, cara Iniciei, né? Vou A minha trajetória musical Com Alguns grupos Não tão conhecidos Como Tropical Samba Que Foi a primeira banda também Do cantor Ulisses Caramba Trabalhávamos junto Exatamente Já 12 pra 13 anos Depois Veio aquela banda Que quase todos os músicos Fizeram parte Que foi O Jeito Carinhoso Onde trabalhou o Jânio Que é o que a gente Tava conversando A gente tava conversando Queridos Pra vocês entenderem Ontem eu tava de resenha Com essa lenda aqui Do pagode gaúcho Meu Era 11 e pouca da noite Cara Que eu troquei aqui Troquei ali Segura Pelo amor de Deus Segura essas informações Pra me dizer Tocou na banda do Carinhoso Banda do Carinhoso Banda do Saudoso Que loucura Que loucura Banda da casa Que se falava antigamente Que era a banda Do jeito carinhoso Que demais Que era carinhoso O bar Cervegaria Então trabalhei Com o Gustavo Que logo mais tarde Veio a ser meu colega No grupo Sambatri Então foi a que a gente Se conheceu E logo mais Veio o Xande Xande Monteiro Que legal Também veio a trabalhar Neste grupo Meu E são histórias Porque eu tava dando Uma olhada aqui No release E o homem trabalhou Simplesmente É pouca coisa Joana E queridos ouvintes Louca sedução Uma banda que começou Ontem né Obviamente contei ironias Samba astral Cara Que pra mim Cara Tá no topo Dos topos Dos topos Dos topos Porque como eu sou jovem Há mais tempo Que eu não gosto De estar entregando A minha idade É uma banda Que eu particularmente Tenho um carinho Muito grande Ah moleque Novo estima Sambatri E eu quero começar Do final Para o início Pra gente começar Pra ver se eu consigo Te provocar um pouco Alê Cara Tu pegou 27 anos de história Tá Beleza Eu tô com 42 Entreguei a minha idade Cara E obviamente Que eram outros tempos Né A gente Existe Dois rios grandes Do sul Até 2016 17 Pra trás E 16 Pra frente Né E eu falo Eu sempre costumo dizer Alê Que a gente Não é uma questão De política É uma constatação Nós estamos No sul do Brasil Obviamente Onde o forte Eu sempre gosto De fazer essa provocação Onde o forte Não é o samba E o pagode A gente sabe muito bem Por mais que todos os grupos Que vem pra cá Explode Né Mas eu digo nessa questão Sertanejo Regionalista Então o forte Então o forte Não é de fato O samba O pagode Onde há o investimento Né Estamos num estado Falido Né Porque passou Por toda uma questão De pandemia Veio enchente Isso Aquilo Outro E cara Tu pegou uns tempos Áureos Mano Onde que tu fazia Praticamente Uma turnê Da cervejaria Zenha Já que nós estamos No bairro Zenha Fazemos uma turnê Da evolução Parava Lá na Sei lá Lá no Parcão E ia fazendo festa Depois vocês iam pro centro E a realidade é outra O que que te motiva O que que motiva O Ale Oliveira A meter a cara na rua Hoje em dia Cara Visto assim Fazendo esse paralelo Daquele tempo pra cá Lógico O tempo mudou muito Né Mudou muito Mudou radicalmente Pode se dizer Né E O que me motiva Hoje em dia É Levar uma boa música Né Fazer um trabalho Diferente Já um trabalho Vindo daquela época Com maturidade Diferente do que tá Se tocando agora Essa Isso é o que me motiva Né Isso te motiva Porque cara Mano Eu sempre digo Cara Graças a Deus Eu falei ontem pro Pro Ale Inclusive no meu Atos ali Que o Gustavo Foi meu viola Mano Eu falo pra todo mundo A gente tinha uma Banda de pagode Ele tocava violão Mas ele tocava também Violão por emoção Exato Ele era o traço Ele era o traço Do seu zagueiro Exatamente E tipo Cara Na minha primeira desilusão Não tinha nem 15 Eu larguei E eu fui estudar E falei mano Pagode pra mim Não dá Porque tipo Porra A gente sabe O que vai pra rua Pras pessoas Pra quem gosta De samba e pagode Não é nem 10% Do que vocês passam Nos bastidores Então cara Pra mim ali Eu já Não quero mais E tu pegou um tempo Muito foda Pegou um tempo Que era muito bom De samba e pagode E a gente traz Hoje em dia Onde que tem bolha Onde que tem isso O que o cara Não consegue tocar Em tudo que é lugar A gente sabe Que é uma enxurrada De música Que não dá tempo Da gente degustar O que tá chegando Porque é muito Uma música em cima da outra Uma música em cima da outra Uma música em cima da outra E é isso Que eu gosto de saber Cara O que motivo O cara sair pra rua Porque porra É Realmente Se o cara For pensar Como antigamente Tu não iria trabalhar mais Mas como o cara Tem que estar se habituando Como tu falou Há tempos e tempos A gente vai renovando Vai tentando encaixar O que fica melhor Pra gente poder trabalhar Porque Se o cara pensar Dessa forma O cara desiste Realmente Porque Porto Alegre É bem complicado De trabalhar Muito cara Muito complicado Muito E queria mandar um salve Também aos Amigos do Locação Lele e Fofo Que eles continuam Firme É uma das bandas Mais antigas De Porto Alegre Logicamente Juntamente com Dorinho São duas bandas Que eu tenho Máximo respeito E também Lele e o Fofo Foram que abriram Portas pra mim também Que eu trabalhar Bastante tempo com eles Logo depois Como tu falou Um pouquinho da história Vem o Samba Astral Que pra mim também Foi a melhor banda Daquela época Cara Como é que era Subir no palco Esses caras Tremendo Já tinha passado Pelo Samba Tri E sentiu o peso Mesmo assim Não O Samba Tri Vem muito depois Ah Vem depois Ah Mas não Tu pegou a escola Claro A escola foi ali Claro Ali foi uma escola Pra mim Porque logicamente Tinha quatro vocalistas E pesado É Os caras Os caras Os caras eram Professores Pra mim Hoje em dia Então Trabalhar com ele Foi uma honra Da minha parte Que demais Cara Que demais Samba Astral Melhor banda Dos músicos de Porto Alegre Mandar um abraço É pro Negueba Que tá ligado Com a gente Na programação Da Rádio Novo Metrô Tem a Raquel Tem o Alessandro Oliveira Tem o Natan Triguinho Já ia falar tigrinho Aqui Não posso nem falar muito Porque senão daqui a pouco Cai em mim alguma coisa Aqui Tem o Luiz Ligado com a gente Na programação Nego B Everton Nunes Diga seu nome E a cidade onde você tá falando E vamos juntos Nessa grande entrevista Que tá vindo aqui pela frente Junto com o Alê Alê Entre Essas informações Entre essas curiosidades Vamos com mais um pagode Vamos com mais um Na verdade Vamos de música Né cara Que o homem é eclético Trocou MPB Vem pro pagode Balancinho do sul Swing nosso Que é a coisa nossa Do Rio Grande do Sul Mais uma pra nós Por favor cantor Vou fazer uma música Inédita né Composição minha Música inerte Também está nesse novo trabalho Sabe me acordar de madrugada Vem como quem não quer nada Pra ver se o desejo vem Depois faz amor de uma maneira Que eu não sei fazer com mais ninguém Ela me enlouquece E deu o auge da paixão E dessa maneira muito louca Ela morde a minha boca Não tem mais pudor algum Na magia dessa madrugada Que nós dois viramos um Eu encontrei um amor maior que a imensidão Me apaixonei Me apaixonei Ela faz tão bem pro coração É um encanto Dona dos sonhos meus Desejo tanto Mais um carinho seu É tão fácil dizer que o amor aconteceu Música inédita Música inédita Caralho Que música linda velho Nossa senhora Estamos aqui com a... Cara Chegou a me angustiar a música velho Boa Que coisa linda mano Que coisa linda Cara Coisa linda Agora são... 15 horas e 23 minutos Cheguei a perder até o horário Cara Com esse homem cantando aqui no estúdio Da Rádio Novo Metrô Mandando um grande beijo pra todo mundo Que tá ligado aí com a gente Na programação Estamos aqui com uma das lendas Do Pagode Gaúcho Pincelando A gente vai estar... Vamos resgatar ele Né cara Porque acaba saindo Do nosso raio de ação E ali é Me conta uma coisa meu velho Porra cara Passou por... Tudo Todas as bandas Fomos pra Europa Obviamente Eu acho que antes de ir pra Europa Eu acho que o Gustavo Ele trouxe uma parada aqui Sobre... O Seria do Sambatria Onde foi feito A questão do Lua Que deve ter sido muito importante Né Foi um divisor de águas pra vocês Na... Eu acho que com o Sambatria Eu acho que como pessoas Propriamente dizendo Propriamente dito E... Cara Tudo que é grupo E aí Sambatria Isso Exatamente Bota o Sambatria Bota a Sambastral Bota a Moleque Bota a Louca Sedução Meu... E aí eu vi o Solo O Solo veio... Logo depois de todas essas experiências Que pra mim Veio a somar Então eu queria fazer um trabalho diferente Um pouco diferente do que a gente já fazia no Sambatria Logicamente que era pagode Mas ter liberdade de poder tocar um balanço Poder cantar de repente uma MPB no meio do show Um pouco diferente do que a gente Ficar mais... Ter liberdade mais de repertório assim, né Então por isso veio a carreira solo Era um trabalho que eu já... Já almejava faz um tempo, né A carreira solo, né Que demais E já vem de encontro com a primeira música que tocou pra nós Que que... Meu, pelo amor de Deus Ficou uma paulada, cara Linda demais a canção E... Cara, eu sou muito humilde de dizer isso, Alê Que tipo, porra, mano Eu te conheço desde que ele seja do CD do Sambatria Do Sambatria Porque devido ao Gustavo Que o Gustavo eu sempre falo Vou morrer dizendo Que é tipo É meu irmão de infância Amigo de infância A gente se conhece desde os 5 anos Só que, cara... Vou mandar um salve pra eles aí também, né Paulista Gustavo Maninho, né Que são minha banda de coração, né Logicamente somos fundadores do Sambatria, né Os quatro Então, pra mim é um... É uma vida É uma vida Sambatria Falar em Sambatria, né É demais E como tu falou, né Um CD que foi um divisor de águas também, né Que foi gravado uma parte no Rio E uma parte em São Paulo, né Com dois produtores Que pra mim são um dos melhores, né Que tem Que é o Lua, né São Paulo Rio de Janeiro Leandro Sapucaí, né São lendas, bem dizer, já, né Meus livres, cara Meus livres E dentro dessa questão, cara Eu sou... Dentro da minha humildade Eu posso te dizer Que, mano Depois eu te perdi Eu praticamente Eu te perdi Te perdi do radar Porque o que que acontece A gente que na rádio Depois de 2016 O Júnior começou a enlouquecer Botou tudo que era banda Que era banda E a gente não consegue seguir todo mundo E eu queria que tu me contasse, cara Como é que tá essa tua carreira Como é que tá essa carreira solo, cara Olha Que uma coisa... Desculpa Vou te incomodar mais um pouquinho Claro, claro, claro Que eu sempre... Eu faço... Tem uma parada Que eu sempre digo pras pessoas Que tu não encontra mais nem em dicionário Talvez só nos livros de Machado de Assis Mas eu gosto de utilizar bastante Que é uma palavra chamada empatia Já sumiu Ninguém faz mais isso E eu tô me pondo no teu lugar Porque a gente se colocando no lugar do outro A gente consegue entrevistar melhor as pessoas E, mano Porra Banda pesada pra caralho, tá ligado? Mano, tô querendo por tudo que é lugar Eu fui pra Europa Fui pra cá, fui pra lá E aí eu me vejo Como cantor solo Em Porto Alegre Obviamente Com a minha liberdade De poder Executar o que eu quero O que eu gosto, né? As pessoas vão ouvir o que eu gosto Como é que foi Essa parada que eu quero que tu me conte, cara Como é que foi pra ti? Olha, no começo No começo eu não vou dizer pra ti Que foi tão fácil, né? Porque nada é fácil, né? A gente vai plantando um novo trabalho No momento que tu começa um trabalho É a mesma coisa Você tá plantando aquela sementinha Pra te colher um pouco mais tarde Mas Eu sempre tive bastante saída Sobre esse trabalho, né? Porque o pessoal se abraçou bastante, né? Porque eu faço Além de fazer as participações As rodas de samba Eu também faço bastante acústico Que daí eu posso levar esse trabalho De mais voltado pra MPB, né? Que aí o cara foge um pouco também Do mais do mesmo Exato Exato Não fica só naquele Naquele círculo pagode, né? Aí quebra um pouco mais, né? E a gente fica mais livre Então Essa foi uma maneira de escape de trabalho, né? Pra te poder Levar esse trabalho Porque Porto Alegre, como eu falei, né? É bem difícil Nossa senhora Pra qualquer coisa Pra qualquer coisa, né? Pra qualquer coisa E nesse tempo de carreira solo Já tá quanto tempo? Já fazem Oito anos Oito anos Oito anos De carreira solo Beleza E agora eu vou fazer aquela pergunta Aqui de Júnior Bela Onde que eu sou de religião De matriz africana, né? Cara, eu posso me De vez em quando incorpora Aqui o JR em mim aqui, cara Que ele faz uma paradinha de ladinho Aqui, dá aquela franzida no nariz dele Pra te perguntar O que que te trouxe hoje na rádio? Estamos com trabalho novo Com audiovisual, cara Conta pra nós aí O meu amigo Júnior também, né? Tá Isso que me trouxe a rádio, né? E essas músicas Essas músicas autorais Elas já estão no Spotify, Deezer, iTunes, cara? Não, ainda não Porque é um trabalho Que eu estou lançando Bem Dizem Até o final do ano Estará pronto, né? E quantas vem? Então eu estou lançando Bem Dizem aqui, né? Já Ah, vem de primeira mão De primeira mão, já Que delícia, cara E quantas tu tá pensando Em fazer Ali Quatro Quatro músicas Num EP, né? Com produção? Já tem produtor? Ou tá tudo no forninho Por enquanto? Tá no forno Tá no forno Mas vai ser uma surpresa boa Pra rapaziada Quando sair Quatro músicas E relembrando aquele passado agora Já que aproveitando Que o JR levantou aqui Não sei se vai pro feed Se não vai pro feed Não sei se é isso Que ele quer ouvir É, eu ia Entendeu como a gente tá conectado Eu queria, cara Porque, mano Uma das músicas Foi uma música Que eu mandei pra ele Eu acho que era Tem um ensaio isso, cara Eu mandei o Bar Junior Eu vou te mandar um ensaio Que eu tô fazendo Mas isso um tempão atrás, né? Muito legal Que foi a música Cheira de amor Até que eu trabalhei bastante Uma regravação também Que é Também de um Grande ícone da MPB Que é Maria Bethânia, né? Pode ser essa? Simbora De repente fico rindo à toa Sem saber porquê E vem a vontade De sonhar de novo Te encontrar Foi tudo tão de repente Que eu não consigo esquecer E confesso tive medo Quase disse não Mas o teu jeito de me olhar A fala mansa Meio rouca Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei tudo pra você Eu me dei tudo pra você Meu amor De repente fico rindo à toa Sem saber porquê Tá aí, mano Tá aí Deixa eu aproveitar Já que esse cogó Tá aguçado Eu queria que tu trouxesse Uma daqueles Dos meus tempos Que não era de Deus, cara Dos meus tempos Que eu botava Meus sapatinhos Pra poder curtir a Lê No tempo do Carinhoso, cara Sai uma daquela época Tempo do Carinhoso Essa tocou muito aqui Doce tentação Essa menina cheia de encantos Que chegou por aqui Deixou meu coração Louco, apaixonado Que eu não pude resistir Quando ela sorriu Já me seduziu Eu só queria ficar ali Lado a lado Tudo bem Sorrindo também Que magia Que alto astral Parecia cena de cinema E eu fazendo parte Desse filme Ela aparecendo na aquarela Dessa tela que o amor Pintou Foi só a gente se olhar e ver Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz E tudo foi tão lindo Xalalala Xalalaiá 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 Valeu 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 Que coisa linda Vou ter que ser obrigado a pegar esse cara Botar num pote Ele não sai mais de dentro do estúdio Da rádio no metrô Já que ele trouxe o pai Vai ficar até o pai junto hoje Aqui dentro do estúdio Azar, cara Valeu Que legal, né, cara Que legal, cara E ele é o culpado de tudo? Ele é o culpado de tudo, né Ele também foi músico, né Opa É, trabalhava Com banda tradicionalista, né Opa Serranos? Não, mentira que a gente tá com o pessoal de Serranos aqui no estúdio O cara era demais Que legal, cara Hoje em dia ele tá aposentado musicalmente, mas Valeu a história, né, pai Valeu Que legal, cara Que legal Tem um menino aqui chamado Andinho Salazar Não sei se você já ouviu falar Andinho Salazar Tá mandando aqui, Belinho É monstro Máximo respeito Tá aí mandando pra ti um abraço E o Andinho Salazar, cara Vou mandar um salve a eles Ao Andinho A toda essa rapaziada Que tá fazendo essa roda de samba maravilhosa Que é o samba de rei, né Que é o Dodô Alemão Charles Se viu São todos Participantes dessa roda de samba maravilhosa Desse projeto maravilhoso Que está rodando a cidade, né Demais Tem a Rafa te mandando um abraço aqui Vamos ver quem mais Tem o pessoal do grupo Que Pegada Tá aí ligado com a gente Na programação da Rádio Novo Metrô Olha aí Falando que saiu O grupo Que Pegada Emiltinho Música Noite Fria Tá aí ligado com a gente Na programação da Rádio Novo Metrô Riquinho Produções Ligado com a gente Tem o TH Santos Mandando um abraço aí pra ti Julinha Vibra É ele Cantor Ale Oliveira Cheio de coraçãozinhos O Wagner Silva Compositor Oficial Aqui Salve Mandando um abraço também Pra esse monstro Que tá aqui dentro do estúdio Da Rádio Novo Metrô Chamado Ale Oliveira Ou para alguns Belinho Ou pra nós aqui Que vivemos esse momento, né Um dos monstros Um dos caras Que pavimentou Posso dizer tranquilamente Pavimentou A cena do pagode gaúcho Porque pegou toda aquela cena Desde o underground Até a organização Juntamente com o Lele E com o Fofo Posso dizer isso tranquilamente, né Sem errar E trazendo até os grupos atualmente Que estão na cena aqui De Porto Alegre, cara E dentro dessa questão Dessas quatro músicas Que vão vir, Bel Ale Oliveira Ô monstro Vai vir audiovisual O que que tu tá pensando, cara Pra... Isso é um projeto A curto prazo Né A... 2024 tá acabando E vem audiovisual O que que tu tá pensando Em fazer, Amar? Eu estou pensando Logicamente Em fazer o audiovisual Logicamente Dessas músicas, né Porque é a melhor forma Que estão se vendendo, né Então tem que se colocar, né Dessa forma Dessa forma Perfeito, cara 15 horas e 37 minutos E trazendo novamente Aqui dentro dessa questão A... Ale... Onde a gente te encontra, cara Como é que tá a sua agenda, velho? Olha, minha agenda tá... Lógico, eu tô tocando bastante Bastante Não vou te passar a agenda agora Porque eu tive que fazer Duas semanas de... De um recesso Porque estava meio que recuperando Por causa dessa... Esse tempo de Porto Alegre Eu tive que dar uma... Tive que... É... Eu tive que dar uma segurada Nos eventos, né Mas... Cara... Na semana, o momento que começar agora Os eventos de novo Eu te passo a agenda Beleza Me passa Atualizadas, né E tu vai trazer Agora tu vai colocar Colocando as redes A gente já fica ligado Mas ontem teve um menino aqui Chamado Deco Costa Que também faz esse... Faz um lindo trabalho Igual o teu Conheço, Deco Violão e voz E ele tava falando Sobre uma parada Que de vez em quando Foge da nossa conexão Que tipo Porra, mano É vocês e o violão, tá ligado? Os únicos... Antigamente o cara Tem uma banda Pô, tem uma banda Tu olha pro lado Tem o Gustavo Olha pra banda Tem o Traquilas Olha pro lado Enfim E aí quando teu instrumento De trabalho é só Tu e o violão, mano Não dá pra exigir muito Porque é duas horinhas ali E deu, né, mano Que não tem como, né Não tem como esticar Não tem como esticar Não tem como esticar Logicamente Tem bastante saída Pra um violão em voz, né Mas como tu falou Precisa, sim De banda Precisa, né E essa questão Quero contratar o Ale Quero contratar o Ale hoje O Ale Como é que ele está No mercado Ele está com um projeto Voz e violão Ou ele vem numa versão Pocket Que é o novo, né É o novo normal Como é que está A questão de venda Não, cara A questão de venda Tem um produtor Que está fazendo o trabalho De vender, né Acústico Participação E rodas de samba, né Opa E o produtor O nome dele é França Depois eu vou deixar O contato aqui Pra E aí como é que está Nessas redes sociais É contratar o Ale Oliveira Mas é importante E como é que a gente faz Pra te achar Nas redes sociais O Ale Está Ale Oliveira Belinho, né Ale Oliveira Underline Underline Belinho Isso aí Boa E no Youtube Tem alguma coisa tua A gente consegue achar Aquele rico material teu Tem tudo isso no Youtube Se botar Ale Oliveira Importante coisa Eu faço Semanalmente Eu faço um vídeo, né Resgatando algumas músicas Que legal, cara Que tocaram, né Nesse tempo do pagode 90 Até agora Então estou sempre botando Alguma música diferente ali Que demais, cara Diferente um pouco do padrão Porque geralmente Eu faço aquelas músicas Que estão no meio do CD, né Que já não são tocadas E o pessoal Quer ouvir Pode ter certeza que quer ouvir Mas só vai naquele grupo Não vê ao vivo Um cara tocando de violão E voz E tocando como É Ali Geralmente eu faço um vídeo bem Bem cirúrgico Aquela música pra curtir no domingo Aquela música pra curtir no domingo Quando tá cozinhando Com a Tia Maria em casa Então é isso Mas esse cara tá tocando bem Essa música Vou escutar esse violão em voz Mas é isso que eu tô te explorando Vê o que tem de conteúdo aí Porque ali E é no Youtube Que tá esse seu material Não, está no Youtube Está na Eu tô postando diretamente No Instagram Boa E nas redes sociais, né Em geral Boa, cara Então já procurem aí Meus queridos A Julinha aqui Tá até ajudando aqui Deixa eu só botar aqui de novo Que a Julinha ajudou Demais aqui Botando aqui O arroba do homem, cara Ela colocou ali, ó Arroba cantor Underline Ale Underline Oliveira Já procure pra saber Porque o homem ele foge Ele sai da curva, né Ele sai da curva Tá aí ligado com a gente Na programação Da Rádio Nova Metrô Pessoal aqui Eu sou compositor Gostaria de apresentar O meu trabalho As minhas composições Como faço pra apresentar Algumas músicas Desde já agradeço Muito obrigado a Deus Só pedindo uma licença No meio da nossa entrevista Só pra responder o ouvinte Tu pode chamar o canta Arroba cantautor DH Santos Que aí é o Junto com o nosso parceiro Aqui que cuida Dessas questões Tá, meu velho Um abraço Rapaziada Pagode do Sarro Ligado com a gente Tem um outro monstro Aqui junto com a gente O Williams do Cavaco Tá aqui ligado com a gente Mandando aqui Esse é o cara Um abraço a vocês Mandando um abraço Aí pra ti Ô Williams Queria mandar um salve Também pra ti Que tá fazendo o seu trabalho Eu acho que ele já Teve aqui na rádio Sim Participou do acústico Inclusive Até gravou Alguma música Do grupo Que eu fiz parte Que foi o grupo São Bastral Isso, meu mundo Isso aí Meu mundo Antes da gente concluir Aqui, cara Pra ti dá pra perguntar Porque, cara Tu é artista E pegou toda a cena Todo esse hype O Júnior, cara Eu acho que em todas As entrevistas Eu falo isso Mas eu queria Ter de ti Porque tu é uma referência Aqui pro pessoal Mano, o Júnior Tava um dia Ele tava aqui O JR entrevistando E ele falou Não sei se foi entrevistando Eu não lembro se foi A gente tomando café Onde a gente disse, cara Que da pandemia pra cá, mano A gente tá tipo WhatsApp 2.0 Na questão de música Não sei se tu vai conseguir Segurar esse Pescar essa parada É uma música Se não estoura Uma música Já vamos pra outra Não estoura Vamos pra outra Vamos E zaz, zaz E vai numa loucurada Como é que tá o Alê Nessa questão Como artista Tu tá procurando Trabalhar tuas músicas Colocar essas quatro Se não der Eu vou pra de novo Como é que o Alê Artista Vê essa Essa cena nova De 2.0, cara Que não deixa de ser Uma realidade Eu vejo Esse ponto Que tu está tocando Como Eu acho que tá faltando Tempo, cara Pra cada Artista Lançar os seus trabalhos Porque tá Um em cima do outro E Os caras Dão um prazo De validade Pra cada música Que eu acho Que não tem necessidade Antigamente Não acontecia Dessa forma Logicamente Teve uma evolução Mas eu acredito Que deveria ter Um pouco mais de tempo Pra te trabalhar Uma música legal Fazer um bom trabalho Em cima daquilo ali E aproveitar mais O seu trabalho Do que tá gravando Toda hora Daqui a pouco Já fazendo um trabalho novo Daqui a pouco Já muda de novo E vai mudando Em cima Tudo em cima Um em cima do outro Eu acho que não tem necessidade Eu vejo dessa forma Essa É um ponto de vista meu Mas É, cara Porque a gente O pagode de 90, cara Ele tá Obviamente que é resenha nossa E nós não estamos formando opiniões A gente tá só discutindo Cara, a gente se baseia tanto No pagode de 90 Que o pagode de 90 Veio com isso E até hoje A gente executa as músicas, né E, tipo Hoje parece que as músicas São perecíveis ao tempo Como Daniela Mercury diria, né E, tipo Pô, cara, mano Uma, depois vem outra Vem outra Vem outra E o CD do Sambater Que dali ficou Sei lá, cara Quanto tempo você trabalhou Acho que uns dois Quanto tempo ficou trabalhando Aquele CD ali, mano Que foi de ponta a ponta Cara, eu acho que foi Não, não Vou falar por cima Porque não tem exatamente O tempo, né Eu acho que foi uns 5, 6 anos, cara Que a gente trabalhou Aquele disco 5 ou 6 anos o disco Olha que loucura É, não Logicamente Teve um estouro do disco Sim Mas aquilo rendeu muito tempo, cara Olha que loucura, né Ativeu o tempo que rodou O disco Não, tu ouve ele, cara E ele é Tanto é, tanto é Tanto que a gente aproveitou Que o grupo acabou E continua E continua E continua, mano E continua Que loucura, cara Não ia foda, mano Porque, tipo Esse é o maior exemplo que tem Sabe, porque eu acho que a gente Busca muito referência No pagode 90 Pra roda de samba Pra contratante Para o público Sabe Mas eu acho que a gente Acaba esquecendo Eu digo isso como comunicador Não sou um músico Não estou aqui pra ditar regra Mas eu acho que Na questão artística É a tua identidade, sabe Eu não Como costumo dizer Eu não sou músico Eu sou comunicador Mas as músicas do Alê As músicas de todos os artistas Que eles trazem pra rádio São como se fosse um filho Que eu sempre digo Que de todas as minhas profissões A minha primeira profissão é pai Sabe Então a música de vocês é um filho, cara Porra Tem um tempo ali Pra te conhecer a criança Pra te apresentar Batizar a criança, sabe Fazer a criança E hoje em dia não, mano É catra, mano Já não deu aquela Não, já vamos mudar pra outra Já vamos mudar pra outra Esse tempo que eu falo, né Cara, que tá faltando Eu acho Num geral, assim Mas infelizmente É o mercado que tá dessa forma E jogar contra o mercado É meio difícil, né Então Mas o Alê Vem contra, cara É bom demais, cara Tem as exceções É bom demais, cara Eu vou sempre contra isso aí, né Sempre contra isso aí Vou trabalhar até onde ficar melhor Que demais, cara Que demais Alê, antes da gente terminar Cara, eu só quero dizer pra ti uma coisa, mano Não perde mais contato com a rádio Foi o JR que te contactou? Isso Meu, tu já sabe agora Onde que é a Rádio Nova Metrô Por favor, mano Certo Tem que vir Tu vai ter que vir no estúdio Pelo menos uma vez por semana Eu vou ter que abrir o estúdio aqui da Rádio Nova Metrô Uma hora dessa, meia-noite Pra te contar só as histórias da Europa Temos bastante histórias sobre a Europa Nomes Mas eu vou querer nomes Eu vou querer registros Eu vou querer vídeos Eu vou querer tudo Vou te dar um conteúdo mais elaborado Depois desse aí Isso, um conteúdo de reser Que sempre é demais, cara Mas, Alê Eu queria dizer pra ti, cara Que eu tenho o máximo respeito pelo trabalho Novamente, eu vou dizer Que a gente aqui na Rádio Nova Metrô Eu entrei na Rádio 2016 E casou muito com a ideia do Joana Por mais que as pessoas achem Que a gente só traga dentro da rádio Artista A ou B Não, mano Não é Porque a gente não é bem assim E a gente, antes mesmo De enaltecer o trampo do pessoal Que mora pra cima do Rio Grande do Sul Cara, a gente tem que valorizar o que é nosso E eu, particularmente, valorizo muito o que é nosso Então, cara Te recebi hoje com muita honra Muito obrigado, cara É uma satisfação poder estar aqui com vocês aqui Poder estar dividindo, né Tá maluco, cara Um filho, né Que é a nossa música, né E eu queria te agradecer, cara De verdade Por tudo que tu fez Pelo que tu faz É um cara que Eu não sei se tu tem essa noção Que tu pavimentou a cena Não sei se era isso que eu tava querendo Tu acabou deixando um legado É o que eu digo pro Luciano Pro Luciano, pro Gustavo Vocês deixaram um legado muito próspero E eu não digo um legado Porque eu não quero te colocar um rótulo De Alê do Sambatri Não é um rótulo É um rótulo de Alê Mas eu acredito que É uma coisa inevitável No que tu falou, né O rótulo Ah, eu não gosto Mas foi uma coisa que marcou, né Marcou Foi uma coisa que marcou O Sambatri foi um Um grupo que marcou A época Porto Alegre, né Pode ter certeza Mas eu queria dizer, cara Que tu marcou Como um artista gaúcho Saca? Que tipo Foi exemplo de Cara Deram no teto Foram pra Europa E tipo Era o Alê Que o pai dele Tava se orgulhando do Alê Alê CPF Saca? Era os vizinhos Tu não deve ter nem noção De quantas pessoas Tu inspirou A vir pro meio do samba E do pagode Então eu Representante da Rádio Metrô Te agradeço Por tu nunca desistir do samba Tu pagode Por estar aqui comigo hoje Eu só quero Por gentileza Olhando aqui no grão do meu zóio Ou tu vai vir no amor Tu vai vir no tambor, cara Tu escolhe Saca? Não perde o contato Com a gente na rádio É tranquilo que não Vamos perder o contato aí Em breve, lógico Vou trazer o trabalho aqui Pra gente Em primeira mão Que legal, cara Vai ser uma grande honra Alê Antes Da gente terminar essa resenha Eu queria Mano Eu quero que tu me diga o seguinte Como é que o pessoal faz? Eu sei que obviamente Pra te botar 4 músicas pra rua Não é com 5, 6 pila no bolso Que o cara bota pra fora Né, mano? Não, não Tu tá recebendo Aceitando parceria? Como é que é a função? Não, eu tô aceitando Logicamente Aceitando parceria E tem várias pessoas que estão também Estão me incentivando Que legal E eu gostaria que tu falasse sobre isso Pra fazer esse trabalho Né, logicamente Não vou poder falar Todos os nomes Obviamente Mas, logicamente Eu agradeço aos patrocinadores Que estão acreditando em mim E acreditando no meu trabalho Que legal, cara E aí o pessoal pra contratar Como é que faz? Agora eu preciso do contato Desse menino aí Alô, França Tudo contigo, meu Meu bom Contato é Produtor França Número WhatsApp, né? 8104 3722 Esse é o número do cara aí Produtor França Contratar o Ale Oliveira aí Belinho Fique à vontade Tá aí Eu só vou repassar novamente Aqui pra vocês Aqui tá o Produtor França Mandar um beijo aí Babado na bochecha esquerda Desse produtor aí Que segura o barulho Dos meus artistas E o telefone então Lembrando, né? Até porque Vou botar o 51 Que vá Que leve o cara De novo pra Europa Então é 519-8104-3722 519-8104-3722 E pra seguir nas redes sociais Como é que faz? É Arroba Cantor Underline Ale Oliveira Ale Underline Oliveira Demais, cara Mais ou menos Meu velho Tudo de bom pra ti E eu queria que tu saísse daqui Eu vou quebrar protocolo, cara Novamente eu vou quebrar protocolo Eu queria Que obviamente Que a gente sabe Que os nossos maiores fãs Estão dentro de casa Porque pro cara poder Meter o louco de verdade Na vida, cara Como artista A gente é tipo uma pipa, né? E quem segura a corda É sempre Os nossos familiares Então eu queria que tu falasse pra mim Cantasse pra mim A música aquela Que mexe com o coração Daquele senhor Que tá sentado ali Com aquela cara dele De brabão ali Mais orgulhoso do filho O que ele gosta de ouvir? Olha pra agradar ele Mas, mano Passou dos serranos Não é qualquer coisa É, mas não é tão fácil Não é tão fácil Te agradar, né? Mas aquele que ele gosta Não, eu vou fazer uma música Já Tocando no samba tri, né? Que não poderia faltar, né? Também Fazer a música Um sonhador aqui Eu fui me deixar levar Nos encantos do olhar Foi mais forte o querer Mergulhei no prazer Esqueci da razão Quando o meu coração Delirou por você Só então percebi E tentei recuar Era tarde demais Eu me apaixonei E me perdi Nos seus braços Conheci o amor Me sentir Nas estrelas Um sonhador Um sonhador Sonhador, valeu Aí Velhinho, eu nunca desejo sucesso Cara, que sucesso É tudo fruto de um trabalho Bem executado Isso já faz há muito tempo Mas que o Papai do Céu Sempre te abençoe Muita prosperidade Muita saúde na tua vida, meu velho E não perde contato Com a gente, viu Faltou alguma coisa? Falar o nome de alguns amigos Aqui que não poderiam Óbvio Que estão sempre apoiando O Ale Oliveira Que é o Samba do Santíssimo De Capão da Canoa Um projeto muito bacana Que eu estou fazendo parte Desde o começo lá Então pra mim é uma satisfação Valeu Sagate Valeu Luciano Responsáveis por esse pagode Maravilhoso em Capão da Canoa Também Meu parceiro também Que foi colega de banda O Maurício Que está com o pagode dele Na Restinga Boa Que é o pagode Do Maurício E do Orneles Em breve estaremos lá também O Ale Oliveira Fazendo aquela participação Gostosa E Domênico Que não poderia faltar Aqui da Santana Nossos colegas aqui também Pagode do Zico Samba Pocket Samba de Rei Dodô Alemão Charles Samba do Cooler Max E Negrita Resenha do Cabeça Que não poderia faltar E Cássio Félix Que está fazendo um trabalho Maravilhoso Absurdo Do samba Levando a toda rapaziada Valeu né Então Thalia Muito obrigado Por ter vindo Obrigado por ter trazido Essa joia aqui Pra nós Eu sou fã do Serranos Eu sou muito eclético Serranos é uma Não tem Não tem Não tem raiz Da raiz Do tradicionalismo Nós que estávamos Na semana farroupilha Exatamente É parte da história É a Zenha Puro suco da Zenha Mas enfim Mandando um grande abraço Pra todo mundo Que está ligado Com a gente Na programação Vamos terminando Essa entrevista por aqui E dando sequência Aqui na programação Enquanto vem o restante Das outras entrevistas Vindo pela frente Aqui na Rádio Jovem Trô Vou trazer aqui Vou trazer Vou trazer Eu vou terminar Essa live aqui primeiro Porque senão vai me derrubar Deixa eu terminar Aqui a live Que eu volto por aqui Agora na programação Aê Agora sim Que agora eu posso Tocar o que eu quiser E dando sequência Que na programação Da Rádio Jovem Trô Enquanto não chega A outro